Eu tenho quase certeza que eu já devo ter ensinado pra vocês como fazer o creme brûlée. Mas esses dias eu precisei fazer aqui em casa, tava com vontade a turma, e eu não tinha o creme de leite fresco. E eu descobri que a gente também pode fazer com creme de leite de caixinha ou o de lata. O legal disso é que o creme brûlée fica muito mais fácil, muito mais acessível, porque a gente sabe que não é toda hora que a gente tem creme de leite fresco na geladeira, não é? Então eu fiz o seguinte, coloquei pra ferver 300 ml de leite com 4 colheres de sopa de açúcar. Assim que ferveu, desliga o fogo, adiciona uma colher de chá de essência de baunilha, e aí vai pegar numa baciazinha do lado e vai colocar 6 gemas, o creme de leite de caixinha 200 gramas, e mais 3 colheres de sopa de açúcar. Mistura bem essas gemas com o creme e o açúcar, e aí despeja aos poucos, devagarzinho, o leite quente que a gente ferveu nessa mistura de gemas com creme de leite e açúcar. Vai despejando aos pouquinhos até juntar tudo. Esse creme a gente vai colocar em forminhas individuais, ramequinhos ou umas forminhas de vidro, né, que sejam refratários, e vai levar ao forno pra assar a 180 graus no banho-maria. O tempo de forno é mais ou menos uma horinha, ou até que o creme fique firme. Super cuidado, porque se a gente deixar esse creme cozinhar demais, ele como um pudim, ele vai ficar cheio de bolinha, e a gente não quer, tá? Então cozinha até ele ficar firme, tira imediatamente do forno e leva pra gelar. Depois você vai polvilhar por cima o açúcar demerara e queimar com maçarico. Delícia e super fácil de fazer. E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode arroba bandnewsfm.com.br E nas redes sociais, arroba carolicrema. Participe!